17 anos de carreira, 20 álbuns gravados, incluindo 5 em espanhol, 4 para o público infantil e 6 DVDs, atingindo a marca de mais de 5 milhões de cópias vendidas. A carioca Aline Barros se tornou um fenômeno e principal referência da música gospel no Brasil, percorrendo todo o país em turnês. A música, o carisma e o engajamento fazem de Aline Barros um sucesso de público. Seus shows reúnem multidões de jovens que são impactados não só pelo ritmo, mas pela coragem e ousadia. Sua música é baseada em conceitos e princípios, com um propósito, compre fronteiras para alcançar pessoas. A gravação do DVD Caminho de Milagres, Maracanãzinho, levantou um público de mais de 12 mil pessoas que se emocionaram e vibraram com a cantora no palco com suas músicas de celebração e com tendências musicais modernas. A carreira internacional de Aline Barros começou no ano de 2000, se tornando destaque no mercado gospel norte-americano e na América Latina. Com o álbum Mais de Ti, produzido por Tom Brooks, Aline foi a primeira cantora brasileira a ingressar na música internacional. A canção, título do disco, permaneceu em primeiro lugar nas rádios cristãs dos Estados Unidos, onde concorreu a várias premiações como melhor intérprete e música do ano, pela TV norte-americana Enlace e pela revista Bullport. Sua voz doce e marcante alcançou países como Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra. Aline Barros doce e marcante Olá, meus irmãos de Latinoamérica! E aí Amém. Representou o Brasil em participações importantes como o evento World Ships Plus em 2001 na Coreia do Sul. O show reuniu os principais nomes da música gospel internacional em prol da unificação das regiões norte e sul daquele país asiático. A CIDADE NO BRASIL Seus trabalhos acumulam certificações de disco de ouro, platina duplo, triplo e diamante. E foi a primeira cantora deste segmento a ganhar o Guilherme Latina. Foi um prazer entregar aqui o nosso programa pra você, viu Aline? Você vai ser sempre meu roxinal. Viu? Parabéns. Viu? A primeira indicação, o primeiro troféu do Guilherme foi com o álbum Fruto de Amor. O segundo Guilherme da cantora foi com o disco Aline Barras e companhia. A terceira premiação do Guilherme veio com o álbum Caminho de Milagres. No ano de 2009, Arine Barras foi indicada e recebeu um dos maiores prêmios da música nos Estados Unidos. Tuve Awards, pelo álbum gravado em espanhol Refrescate. A teografia de Aline Barros reúne os sucessos da música cristã, que se tornaram clássicos como Recomeçar, que foi tema da novela Duas Caras da Rede Globo. Atenada com questões recorrentes nas famílias contemporâneas, Aline Barros se propôs a transmitir suas mensagens ao público infantil. Utilizando a música como instrumento lúdico e didático, com ritmos modernos, produção de qualidade e ditas com sintonia com as necessidades da criança de hoje, a cantora conquistou pequenos com danças e histórias envolventes e divertidas. A música de Aline Barros não tem fronteiras. Para dar sua contribuição às questões sociais emergentes no Brasil, Aline Barros e seu esposo, o ex-jogador de futebol de Mar Santos, lançaram o projeto Impactar. Um projeto itinerante composto por uma estrutura moderna e bem equipada que percorre as cidades brasileiras oferecendo acesso à cultura, educação, cidadania e lazer e esporte. Para toda a família, incluindo portadores de necessidades especiais, a bordo do primeiro colto móvel da América Latina. Talento, engajamento e seriedade lhe renderam convites para participar de vários programas de TV, emissoras como Rede Globo, Rede TV, Record, SBT e Bandeirantes. Aline Barros, para você, Aline Barros. Quem está feliz sou eu, de receber Aline Barros. Eba! Aline Barros! Aline Barros, para dedicar esse encerramento e todo esse programa ao Magal. Em forma de canção, Aline vai encerrar e agradecer a todos vocês numa maravilhosa canção. É você, Aline. Também já concedeu inúmeras entrevistas para rádios, jornais e revistas em âmbito nacional, fruto do reconhecimento de seu sucesso. A influência da família na sua vida sempre foi muito visível. Seu esposo, o pastor Gilmar, e seu filho Nicolas caíram juntos em busca do mesmo objetivo. Obrigado por assistir! Aline Barros! Amém.